Eu gosto dessa posição, é bastante confortável. Onde você vai? Para casa. Já está tarde. A princesa Nimeria levou os Ruinar para o outro lado do Rio Estreito em 10 mil navios para fugir dos perseguidores valerianos. Ela se casou com o Lorde Morse Martel de Dorne. E ateu fogo na própria frota em Lança Solar para mostrar que a fuga acabou. Tá legal, gelado. É hora de gelar o mar vivo. Bip, zap, sup, eu escolho você. Acorde, gelado. Tenho o desejo conceder. Oi, gelado. Vamos ver o quão frias as coisas podem ficar. Contência máxima. Posso mesmo? Então... Esse. Combina com você. Muito obrigada, Toya. Eu vou querer esse aqui. Muito obrigada. Vem cá, será que a Olga também gosta desses broches? Ah, minha irmã. Ela adora essa flor de Elius. Ela compra um monte.